Vamos rezar juntos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A cruz sagrada seja a minha luz, não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe coisas vãs. É o mal que tu ofereces, bebe tu mesmo os teus venenos. Amém. A par de Jesus e o amor da Santíssima Virgem Maria, que Deus possa estar abençoando a todos vocês que me acompanham aqui por esse canal de evangelização. Vamos rezar juntos? Hoje o evangelho é Mateus 9, 1, 8. Mateus 9, 1, 8. É o evangelho da quinta-feira da décima terceira semana do Tempo Comum. Naquele tempo, entrando em um barco, Jesus atravessou para outra margem do lago e foi para a sua cidade. Apresentaram-lhe, então, um paralítico deitado numa cama. Vendo a fé que eles tinham, Jesus disse ao paralítico, Coragem, filho, os teus pecados estão perdoados. Então, alguns mestres da lei pensaram, Esse homem está blasfemando. Mas Jesus, conhecendo os pensamentos deles, disse, Por que tendes esses maus pensamentos em vossos corações? O que é mais fácil dizer, Os teus pecados estão perdoados? Ou dizer, Levanta-te, anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, Disse, então, ao paralítico, Levanta-te, pega a tua cama e vai para a tua casa. O paralítico, então, se levantou e foi para a sua casa. Vendo isso, a multidão ficou com medo e glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A multidão glorificou a Deus por ter dado tal poder aos homens. A obsessão é coisa terrível, Porém, mais espantoso ainda é o pecado. Jesus tem na terra o poder de perdoar os pecados E prova-o curando o corpo paralisado daquele infeliz. São cheias de infinita ternura as palavras que Jesus dirige ao paralítico. Ele, que inicialmente talvez houvesse iludido a sua expectativa, Mostra-se aquele que salva o homem de todo mal. Jesus sabe que os homens têm necessidade de ver. Certamente o paralítico se sentiu prescutado em seu íntimo. Nele havia provavelmente, com o desejo de ser curado da moléstia, Também o desejo de ser interiormente purificado. As palavras proferidas por Jesus eram, por demais, extraordinárias. Muita acima da humana compreensão para que os presentes as pudessem compreender. O milagre fará ver quem está de boa fé e compreendeu. A multidão deu glória a Deus, que deu aos homens tal poder. A admiração daqueles antigos ouvintes de Jesus sublinhou esse gesto De ilimitada misericórdia da parte de Deus para com os homens. Como explicar então que certos homens do nosso tempo Considerem o mesmo gesto algo humilhante? Por que deverei confessar-me a um homem? Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre seja louvado E nossa Mãe Maria Santíssima Ó Minha Senhora, ó Minha Mãe, eu me ofereço inteiramente todo a vós E em prova da minha devoção para convosco eu vos consagro nesse dia Os meus olhos, os meus ouvidos, a minha boca, o meu coração E inteiramente todo o meu ser E porque assim sou vosso, ó Incomparável Mãe Guardai-me e defendei-me Como coisa e propriedade vossa Amém O Senhor esteja convosco e ele está no meio de nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai e Filho e Espírito Santo Amém 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 Amém